E fala, galera, eu tô aqui para mais convívio. Hoje eu vou estar com o Tchão Norte. Morte. Os pais todos. Beijo, Pedro. E feio. Uma dos pais dois. Obrigado, Pedro. Você e seu filho estão fazendo uma palinha de 30. Mais uma. Gente, alguém. Agora tem que achar a gente vai desaparecer. Meu Deus. Cadê? Cadê? Agora que eu vi! Dois centros! Galera, eu voltei! Galera! Eu voltei, porque eu foram pra TV! Galera! Eu voltei, eu voltei pra TV! Tô vendo um novo filme da patrulha de colina. Galera, então esse vídeo eu quero que vocês estejam 4 milhões de likes. Gente, eu... Deu lag. Ai, tá dando lag. Galera, então esse vídeo... Cadê o chacanho? Já tem... 3 ou 2 ou 1 semana. Eu acho que... Já tem 1 semana. Viu na caixa roxa. Tô comendo o esquema do jogo. Ótima ideia, Rumble. Obrigado. Não sei quanto tempo isso vai segurar, mas... Pelo menos temos um pouco de tempo pra construir um desvio. Vamos lá. Ei, paramos de novo. Ah, finalmente. Galera... Ah, não... Não foi tanto. Eu queria que eu ia lá no facetório. Galera... Esse vídeo eu não sei se eu vou postar não, porque... O desafio é eu que ia no facetório. Tô na próxima partida que eu vou jogar com outro pessoal. Ou você quer que eu jogue com esse, galera? Esse vídeo eu quero estar fazendo. Só em cima de coisas. Jumbo em cima do... O que é escuro? Caraca, que sujo. Tá de olho se atrasado. Vou só fazer uma lembrada Ficar tranquilo Olha esse drago Deixe eu morrer. Deixe eu morrer, pode te deixar. Gente, eu estou indo para o lugar com silêncio. Deixa eu tentar um pouco, porque é o Luiz. Vou tirar aquele camiseta, porque aqui é branqueta. Valeu, agora alguém tem kit. Gente, se ele tiver kit, deixa para mim. Deixa eu ver, caraca. Gente, alguém tem kit. Olha o cara aqui. Vem cá, Mané. Aqui, aqui, aqui. Vai, né, Fim? Eu não ia te ajudar, eu e Maninho. Tchau. 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 e aí e aí o meu ó eu tô com eu tô com a taxa eu tô com a carta tá bom que eu tinha uma baixa de MP até esquece que tô gravando Somos um idiota. Olha o cara aí, ó. Tô usando aquela granada. Ai, a minha internet tá com leque, leque. E aí, ó. É. Se inscreva no canal. 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 E aí... Vou descontar minha raiva. E aí... Odeio... Vou te dar um dia... Eu vou te dar um dia... Tchau! Tchau! Agora eu vou ficando por aqui. Tchau! Tchau!